Vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês os 10 passos da automaquiagem para iniciante. Passos e etapas que não necessariamente você precisa seguir a risca, mas sim os passos que eu sigo quando quero preparar uma maquiagem, independente de ser básica ou mais elaborada, e que no conjunto dão super certo para a preparação da minha maquiagem. Como vocês sabem, não sou profissional, não sou maquiadora, não maquio outras pessoas. Maquio só no meu rosto mesmo, trago aqui para vocês as minhas sugestões de maquiagem que eu uso no meu dia a dia, os testes de produtos. Boa parte do aprendizado que eu adquiri foi dentro desse tempo de YouTube, de blog. E eu espero que a partir do meu olhar, a partir das etapas que eu julgo ser necessárias, que eu pratico em mim mesma, eu possa ajudar de alguma forma. Hoje eu vou usar aqui os produtos que eu julgo ser bem conta, produtos que eu gosto, que eu vejo um resultado bem bacana. E aqui é só uma sugestão, tá? Só uma ideia para quem fica um pouco confusa ali no início da preparação da maquiagem, não sabe por onde começar ou o que fazer. Mas, obviamente, tem etapas aqui que podem ser eliminadas. Conforme a preparação, eu vou comentando com vocês. O primeiro passo que eu coloco nessa etapa, sem dúvida, fica por conta da hidratação. Estou aqui com o hidratante soft da Nivea. Uma versão de hidratante super em conta, deixa a pele hidratada e ajuda, sim, com pré-maquiagem. Tem muitos outros hidratantes aí, obviamente, que você vai ver o que atenda melhor ao seu tipo de pele. Mas aqui eu vou utilizar esse, que durante muito tempo eu usei e que trouxe ótima atuação na minha pele. Limpeza da pele e hidratação, eu acho que vem em primeiro lugar ali na maquiagem. Será a base de um resultado satisfatório, sabe? Dificilmente, eu acho que raramente, eu jogo um produto de maquiagem direto na minha pele. O hidratante, além de hidratar, obviamente, a pele, impede, de certa forma, que a base do corretivo penetre na sua pele. Eu já comecei essa preparação aqui com a pele limpa. Tinha utilizado o sabonete facial e agora o hidratante. Você pode utilizar, sim, um prime para minimizar a aparência dos poros, dar uma potencializada no resultado ali da aparência da sua pele. Ou, como muitas vezes eu faço, ficar apenas pelo hidratante. Vamos para o segundo passo, cobertura. Você pode utilizar uma base, um CC Cream, um BB Cream ou um protetor com cor. Nessa preparação, eu vou com o CC Cream da Eudora. CC Cream que tem uma cobertura bem ok, FPS 50. Vocês sabem que eu uso base, mas eu não sou daquelas que uso muita base do meu dia a dia. Prefiro sempre espalhar com a esponjinha, que eu acho que é mais rápida. Esponjinha úmida, fica com uma textura melhor para espalhar. Dá um acabamento um pouco mais suave, mas isso também fica a gosto. Se você prefere pincel, bora para o pincel. Separei aqui a opção Kabuki F88 da Ruby Rose. Olha, ele tem esse topo achatadinho aqui, que ajuda a espalhar de forma precisa, assim, nas áreas menores. Espalha e lustra ao mesmo tempo. Mas, pincel sempre fica aquele quesito de deixar um aspecto um pouco arranhado. E é bom você lustrar bem ou finalizar com a esponjinha. Terceiro passo, vamos para o corretivo. Você pode seguir com ele, ou se você achar suficiente a base, fica por ali mesmo, que está tudo ok. Prefiro concentrar um pouco mais de cobertura nessa área com o corretivo. O corretivo que eu estou usando é o da Natura Aquarela, que inclusive está no final. Gosto de aplicar, assim, em raios, trazendo mais espaço de iluminação abaixo da olheira. Que, dessa forma, acaba expandindo um pouco mais a iluminação do rosto, sem deixar marcado ou concentrado só em uma região, né? Expande e traz mais naturalidade, além de iluminar. Trago também aqui, ó, em cima do biquinho do lábio, no queixo. Pontos de iluminação que vai harmonizar com essa região dos olhos. Ó, volto com a esponjinha. Terceiro passo, para o pó. Selar todo esse produto que está no rosto, trazer um aspecto mais mate e segurar a oleosidade da pele. Confesso que, muitas das vezes, eu nem selo, gente. Às vezes, só aplico hidratante, protetor, corretivo, máscara para cílios, blush, vou embora. Mas, dependendo do produto, às vezes, sim, sinto a necessidade de dar uma selada. Até para tirar um pouco do brilho que alguns produtos forneçam. Percebam o quanto usei e gosto desse pozinho da Vult, que é a cor 02. Só pegar um pouquinho do pó, dar uma batidinha, esfumada por todo o rosto. Tem a opção que muitos de vocês conhecem do pó solto, o pó transluído, do qual a gente concentra um pouco mais aqui na olheira. Mas eu peguei a opção que seria mais prático, mais fácil, para quem está iniciando ali na automaquiagem. Querendo selar mais o corretivo, é só concentrar um pouco mais de pó no próprio pincel e dar uma esfumada aqui abaixo da área dos olhos. Minimiza que acumule, deixa ele esfumadinho, mais aveludadinho. Inclusive, esse corretivo é bom, ótimo, tem ótima cobertura, mas ele acumula. Então, isso aqui ajuda nesse quesito. Quinto passo, sombrancelha. Nunca fui muito expert em sombrancelha, mas de fato faz muita diferença. Tem o fato de você passar base, corretivo e acaba que fica esbranquiçada, alvoroça toda. Acaba tirando a definição da sombrancelha, acaba tirando até um pouco da sua pigmentação natural. E daí que você, dando nem que seja uma varridinha com o pozinho mais próximo da sua sombrancelha ou lápis. No momento, já comentei com vocês, eu tô usando esse duo pra sobrancelha da Vult. Prefiro sempre o tom mais escuro, porque minha sobrancelha é bem mais escura. Ele tem os fios aqui castanhos escuros. Então, vou só desenhando, esfumando assim por cima do pelo mesmo. Ó, o pincelzinho chanfrado. Vou dando uma leve subida. Isso aqui ajuda a levantar o olhar. Principalmente quem tem a sobrancelha um pouquinho mais caída, como eu. Então, essa é uma das etapas que hoje em dia, certamente, eu não consigo deixar de fazer, porque dá total diferença. E por mais que não fique perfeito, já traz uma melhora no olhar e até uma harmonia com relação ao conjunto, né? E o olhar fica com um certo up. Duas sobrancelhas completas. E agora a gente vai para contorno. A gente tira todo o nosso contorno natural, com base, corretivo, com pozinho. E aí o contorno tem nada mais, nada menos que essa função de trazer o nosso contorno de volta. Dependendo do formato do seu rosto, se for um pouco mais arredondado como o meu, ele ajuda também nessa questão de afinar um pouco, de dar uma diminuída. Dá toda uma diferença e contribui, sem dúvida, para um resultado satisfatório na maquiagem. Eu peguei essa paletinha aqui, que me deu saudade. Faz tempo que eu não uso. Perdi duas sombras de tanto que eu usava e deixava essa paletinha cair. Quem segue aqui um tempinho, certamente já viu essa paleta por aqui. É a Plater Contour da Luizance, uma paletinha específica de contorno. Perdi duas sombras, mas não tem problema não, porque as que eu uso estão aqui ainda. Misturo esses dois tons aqui. Algumas vezes eu faço o famoso 3, que você vem daqui da lateral da testa, para a parte tradicional, já de prática, para fazer o contorno aqui no ossinho do ouvido. E cai aqui para baixo, para a área do papo, do queixo aqui, na lateral do maxilar. Mas muitas vezes, eu não faço esse 3 não, eu venho aqui mesmo e dou essa esfumada, concentrando o pozinho mais aqui, próximo do cabelo, bem no ossinho aqui, esfumando aqui para baixo. A gente concentrando nessa área que é um pouco mais escondida, perto do ouvido, a gente consegue esfumar com mais tranquilidade, trazendo naturalidade para essa área que de fato vai aparecer primeiro, quando olhar para o seu rosto, seja de frente ou na lateral. Por mais que fique forte, não fica tão evidente. Veja a diferença que já dá no contorno do rosto. Aqui com e aqui sem. Para isso, você não necessariamente precisa dessa palhetinha, obviamente. Mas sim de qualquer pozinho que seja um pouquinho mais escuro que o tom da sua pele, que possa trazer esse bronze, esse contorno. Aí eu aproveito sempre, dou uma esfumada com excesso no nariz, com o mesmo pincel de contorno, que na verdade eu nem falei o número, né? F10 da Ruby Rose. Uma esfumada aqui para dar uma harmonizada com todo o contorno. Um pouquinho aqui na testa também. Daí que eu sempre aproveito também, pego o mesmo pozinho para contorno, o mesmo pincelzinho, que foge um pouquinho de alguns padrões. Mas enfim, aqui a gente não tem essa questão de padrão não, né? A gente tem a questão da pressa. Então no dia a dia da pressa, aproveito o mesmo pozinho, trago uma profundidade aqui na área dos olhos, esfumo assim, ó. Já dá uma diferença, atua como sombra para a área dos olhos, tranquilamente. Pelas com o pozinho mais escuro que você use para fazer o contorno, você usa nessa área também. Obviamente, temos uma infinidade de opções de palhetas aí para a área dos olhos. Você pode usar outras cores, outras opções. Eu tenho uma miniatura aqui que eu adoro. Tons que eu amo. Uma versão que eu acho que foi edição limitada da Ruby Rose, mas ela é extremamente compacta, tem tons super versáteis, pequenininho, ó. Atende super bem. Aí eu vou usar aqui só para vocês verem, dar uma incrementada básica. Pegar um tom aqui um pouco mais escuro, pincelzinho de esfumar, pequenininho, dar acrescentado aqui no canto externo. Vou tirar o excesso, subir um pouquinho. Só para dar um destaque aqui, para vocês não falarem que foi básica demais. Para uma automaquiagem iniciante, automaquiagem simples, fácil, básica. Ó, com apenas dois tons de marrom, olha o que a gente consegue aqui. Para mim já está bom. Eu adoro tons de marrom, adoro tons terrosos. São super coringas e salvam, principalmente quando você não tem muita ideia de que maquiagem fazer. Eu sou essa pessoa que não tem muita criatividade, nem muita paciência com cores. Então eu sempre recorro ao básico e simples. E quando você está iniciando, eu não vejo necessidade de você ter uma infinidade de produtos, infinidade de opções de paletas e cores, apesar de que hoje em dia o mercado nacional está uma bênção, que tem variedade, tem preço super em conta. Mas ainda assim, não se precisa ter tudo, né? Tenha só o suficiente ou o que você julga ser necessário. Oitavo passo, etapa dessa maquiagem, teremos blush. Também julgo super essencial. Eu adoro blush. Apesar de muitas vezes eu sair só com contorno, que eu acho que o contorno já traz uma certa saúde. Mas sem dúvida, o rosadinho dá um certo tchan ali na maquiagem. Trouxe essa opção aqui de trio, também da Ruby Rose. Rose Cheek, paletinha que tem blush e iluminador. Essa opção aqui tem um opaco e um cintilante. E aí eu misturo os dois e vocês vão ver a diferença que dá um coradinho, um rosadinho na bochecha. Vejam só. Essa opção tem muito brilho, já ajuda que não precisaria nem de aplicar um iluminador. O passo que eu julgo ser bem essencial, que ajuda no resultado ali da maquiagem. Obviamente que tudo é muito opcional, mas aqui é só o que eu trago de ideia, que eu acho bacana, interessante, pra você preparar sua automaquiagem. Oitavo vai de encontro com o que eu acabei de falar, né? O iluminador eu acho que dá todo tchan na maquiagem. Apesar de que nessa pele aqui, nessa opção, já trouxe um certo iluminado pra pele. Mas caso você não tenha uma paleta como essa, que traz duas opções, blush e iluminador, fica aí meu oitavo passo, que é, sem dúvida, trazer um glam maravilhoso pra sua pele. E esse daqui, meu Deus, exaltou total essa maquiagem. Os iluminadores da Ruby Rose são extremamente iluminados. Dá todo um tchan. Olha, aplico sempre acima do blush. Aqui tá um pouco demais, porque o blush anterior, vocês viram que eu mesclei ali com o cintilante, que também tem nessa paleta. Mas é sempre nessa área onde eu mostrei pra vocês agora há pouco. No topo, nas têmporas. E eu adoro aplicar no topo do nariz, no arquinho dos lábios. A diferença é absurda quando aplicar o batom com esse iluminador no topo. E, principalmente, no centro da pálpebra móvel. E vejam a diferença que dá no olhar. Ó, aqui no canto interno, também amo. Acho que dá total diferença. Se você não tem uma paleta de sombras pra área dos olhos, veja só. Dá pra você incrementar com essas paletinhas, que são específicas pra área do rosto. Que, obviamente, como vocês veem aqui, a gente consegue adaptar e aplicar também na área dos olhos. E o nono passo dessa automaquiagem fica por conta da máscara pra cílios. Cílios sem máscara, vocês podem ver que fica totalmente sem vida. Fica totalmente apagado. Às vezes, a maquiagem tá com muito menos produto que essa maquiagem que eu tô mostrando pra vocês. Mas que, apenas com algumas camadas de máscara pra cílios, eu já sinto que dá um super up no olhar. Dá uma diferença. E aí, que eu julgo ser um passo extremamente essencial. Seja uma maquiagem super básica, super clean, super nada. Até uma maquiagem mais extravagante, uma maquiagem mais elaborada. Nessa maquiagem de hoje, tô utilizando a Euphoric da Avon. Uma opção que eu tenho usado bastante no momento. Sabem, gosto de até três camadas. Essa aqui foi apenas uma. Então, eu vou acrescentar mais uma. E vejo a diferença. Gente, esse iluminador tá brilhando horrores. Tá dando um mega destaque. Tá brilhando igual farol. Mas a gente gosta sim, né? Pelo menos, eu adoro iluminador. Acrescento também nos cílios inferiores. Bem de leve. Porque esse aplicador aqui é um pouquinho grosso. Décimo e último passo dessa maquiagem, pra gente finalizar lábios. Vamos de batom. A cor que você preferir, seja nude, seja vermelho, seja marrom. Enfim. Eu ia já direto pra um outro ali, mas eu vou mostrar duas opções. Inclusive, com essa maquiagem, que eu julgo ser super coringa. Um nude cintilante. Esse aqui é o nude luminoso, da linha Avon True, materializado. Tem esse tom de nude marrom usado, com esse leve cintilante. Tem acabamento mate. E eu acho ele lindo. Fazia um tempo que eu não usava. E vejam como essa maquiagem combinou com esse batom. Agora eu vou pro mais intenso. Tô aqui com o Bulldog da Vizela. Um tom mais puxado pro cereja. Mais intenso. Quando é mais forte, tem que ter um cadinho mais de cautela, pra não sair borrando. E esses foram os 10 passos da automaquiagem, que eu julgo ser pra iniciante, ou não iniciante. São os 10 passos que eu costumo utilizar na minha maquiagem, e gosto bastante. Obviamente, como eu disse, você não precisa usar todos esses produtos, muito menos seguir exatamente cada passo. Dá pra eliminar alguns passos. Se você não gosta de corretivo, use só a base. Se você não gosta de aplicar a base, use só o corretivo. Assim como muitas vezes eu faço. Se você gostou desse vídeo, eu te peço pra deixar aqui seu like, pra eu saber. Se inscreva no canal, deixa aqui seu comentário, o que você achou, qual foi sua opinião, tem alguma coisa a mais acrescentar. Deixa aqui, que eu vou amar saber. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus, e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.